A Stephanie comprou esses quatro caixotes de madeira para poder fazer um móvel, que ela nunca começou. E eles estavam lá na sala dela, empilhados no cantinho, na parede. Então eu assumi o desafio, peguei esses quatro caixotes e vou transformá-los num móvel propriamente dito. Já que o sofá deles é bem grande, bem espaçoso, eu vou montar uma mesa de centro também acompanhando esse tamanho. E os materiais são bem simples. Além das caixas de feira que elas já tinham, eu vou usar uma placa de compensado no formato quadrado. E eu vou usar esses pés de rodinha, vou usar parafusos e a parafusadeira. Para eu conseguir terminar esse projeto mais rápido, eu vou contar com uma ajudinha extra. Vem Liz, vamos trabalhar mais? Vamos lá. Então vamos. Olha só. Esses caixotes, a gente vai fazer uma mesona quadrada, que o espaço nas laterais vai ser para eles poderem guardar revista, controle remoto, da TV. E aí a gente vai usar essa placa de compensado para ser a base, vai unir as quatro caixas e vai colocar um pé de rodinha. Para eles poderem mover, poder limpar com facilidade. Vamos começar? Vamos lá. Aí a gente sempre escolhe o ladinho mais bonito, tá vendo? Esse aqui tá bom pra mim. Deixa bem alinhadinho aqui na base do compensado. Agora a gente vai juntar uma caixa na outra, para elas ficarem unidas. Quando a gente trabalha com a parafusadeira, a gente faz a força bem paralelo, para o parafuso poder entrar paralelo. E tem uma forcinha assim, tá? A parafusadeira só gira, ela não empurra. Aí eu vou com mais firmeza, ó. Alguma hora pega. Já juntamos aqui as quatro caixas umas nas outras. Agora a gente vai prender a caixa no compensado. Último. Ótimo. Me ajuda a virar essa mesa, para a gente botar a rodinha. Então tá aqui, dona Liz, olha. Parafusinhos e rodinhas. Ótimo. Ótimo. Eu conheço a ferramenta, mas não tenho prática. Mas foi fácil, foi bem tranquilo. Agora a gente pode virar e colocar no chão. Ficou linda. Aqui virou uma mesa de centro de respeito, né? Muito. Vamos colocar a plantinha aqui dentro e enfeitar a mesa, para a gente ver ela ganhando vida? Com certeza. Não ficou charmoso? Ficou super charmoso. Pronto. Menos um lá da nossa lista. Tá. Tá. Tchau.